É isso, isso, isso É isso, isso Toda a paixão não acolherá Ela é a vida, a vida é demais Vamos voar Não é um bom seguro, futuro vai pegar o ar Mas faz muita diferença Quando ela cansa, cansa Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, ela é bonita Jou ook Não, 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 não. Não, não, não. Vamos fazer assim, hein? Papo de olhamento. É, papo, não.